Quando você sonha com o Salmo, preste atenção, existem alguns mistérios. Os antigos faziam as orações desse Salmo, então você sonhou com o Salmo 91, então você vai ler sete vezes o Salmo 91, ou cinco, ou três. O bom seria mais ou menos sete, mas sempre em número ímpar. Ou seja, você sonhou com o Salmo, você leia o Salmo, no mínimo três vezes. É o anjo que está mandando você orar o Salmo. Se você sonhou com o Salmo, abre a Bíblia, deixa ela aberta na tua casa, no Salmo que você... deixa no mínimo um mês aberto. E você pega o Salmo, se o Salmo for pequeno e você quiser ler, você vai ler sete vezes esse Salmo, bem devagarzinho. Você pode fazer como eu ensinei, orar lendo, cantando, falando pelos dentes. Salmo 23, por exemplo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você sonhou com o Salmo 23? Então leia o Salmo 23 cinco ou sete vezes. O que acontece, pastor? Se você sonhou com o Salmo, é uma mensagem de Deus para você, dentro desse Salmo. Pode ser uma mensagem comportamental e pode ser uma invocação. O anjo, o que é que você leia? É o chamado Salmo do Anjo. O Salmo do Anjo dos Antigos era esse. Era o Salmo que você sonhou. Pastor, eu só sonhei com o Salmo uma vez na vida. Então, toda semana ou todo mês você lê esse mesmo Salmo. porque é um código. Está pegando? Quem é que está pegando o mistério aí? Olha o mistério! Chão, chão! Esse gato é tão sabido. Eu gosto tanto desse gato. Tu gosta desse gato? Gosta? Chega, Choninho! Chão, chão, chão! Chão, chão! Chão, chão! Chão, chão! Chão, chão! Bota uma ração uísca para esse gato, chão! Chão, chão! Chão, chão! Chão, chão, chão! Quem entendeu? Diga eu! Quando você sonha com o Salmo, é porque o seu anjo quer que você lê o Salmo. E não lê só uma vez. Leia três, cinco ou sete. Eu prefiro sete. Mas eu não tenho tempo a perder com o Salmo, pastor. Depois não ore. Mas é uma dica para você, muito dicada. Sabe o que é uma dica dicada? É uma dica explicita. Se você sonhou com o Salmo, Ele tem os pormenores, né? Pastor, eu sonhei com o meu marido lendo o Salmo. Então você vai ler o Salmo sete vezes para o seu marido. Mesmo que ele não esteja em casa. Vamos dizer que o seu marido se chama-se Tonhão. Vai ser de Tonhão. O senhor é meu pastor. Só te cita o nome dele antes e cita depois. Você sonhou com a sua sogra lendo um Salmo. Aí você lê o Salmo, cita a sogra no começo e cita no final. Entendeu como é a coisa? É mistério, né? Aqui você aprende mistério. São informações. Então, eu aprendi o seguinte. Fala, Chiquinho. Se eu sonhar com o Salmo, o que é que devo fazer? Certo. Ler o Salmo sete vezes. Sim. Aí se eu ver alguém no sonho lendo um Salmo, que no caso ele foi o marido dela lendo, uma coisa assim. Então você lê o Salmo para o seu marido ou lê com o nome dele. Por exemplo, o seu marido vai trabalhar, você pega Chiquinho. Chiquinho, o senhor é meu pastor e nada me faltará. E Chiquinho no final. Começo, final. Aí você repete, tem que ser ímpar. Ímpar. Tá? Ímpar. É, porque todo número ímpar pode virar pá. Mas não pode o pá virar ímpar. Tá? É. Tem mistérios nos números, né? Então sonhou, pastor. E se o Salmo for ruim? Não existe Salmo ruim. Todo Salmo é bom. O livro de Salmo é um bibi. Um bibi, pastor? Um bibi. Um bilhão de vezes mais forte que o livro de São Cipriano. Você fica com medo de ler São Cipriano, né? Você pode usar o livro de Salmo e ser mais poderoso do que ele. Pastor, mas o livro de Salmo não ensina a virar lobisomem. Ensina você a usar os animais que tem dentro de você. Então é um tipo também de animal. Meu irmão quer abrir a Bíblia, pastor. Eu oro na intenção dele. Sim. Aí você cita o nome dele e lê. E cita o nome dele e termina. Aí três vezes. Ou cinco ou dez. Entendeu, gente? É o anjo que você... É o anjo dele pedindo alguma coisa. Anjo pede, gente. Anjo pede alguma coisa. Pede. Os anjos não pedirem para fazer comida para ele. Me faça comida. Esse jogo. Esse jogo é um anjo pedindo. Se os anjos não pedissem, então vamos rasgar a Bíblia. Que tem na Bíblia o mesmo monte de coisa. Anjo pedindo. Anjo pedindo comida. Anjo pedindo até dízimo. É. Luva de pedreiro está no domingão, pastor. Olha que maravilha. Que Deus abençoe o Luva, tá? Em nome de Jesus. E que dê muita força a ele. E esse dom dele apareça. Bem, é sempre bom lhe dar um salmo. Veja aí como utilizar o salmo como livro de reza. Joilson de Assis. Como é o título? Como utilizar o livro de salmo como livro de reza. Espaço. Joilson de Assis. Olha o título. Como utilizar o livro de salmo como reza. Joilson de Assis. Rezando o livro de salmo. Joilson de Assis. É. Quem é o Luva de Pedreiro, pastor? O Luva de Pedreiro é um homem que tem um dom de botar a bola na rede. Ele tem um dom maravilhoso. Ele chuta e coloca a bola na trave de qualquer posição, de qualquer lugar, de qualquer distância. É incrível. Então, que Deus abençoe, tá? Deus te ilumine e te dê tudo de bom na vida. Aprendeu o mistério do salmo? Quem aprendeu? Senhor não. Não, está com fome, senhor não. Está com fome, senhor não? Está. É. Então, temos tantos que falar, conversar, falar sobre Deus. Muito obrigado pela sua participação. Qualquer assunto que você quiser, já sabe. Entra no YouTube e coloca sonhar com isso, aí Joilson de Assis. Sonhar com aquilo, Joilson de Assis. Hoje, essa semana, foi a semana do mistério, o misterado mesmo. Assista as lives dessa semana. Você quer aprender? Se esforça. Tá? Deus quer ensinar pra você. Deus é o nosso professor.